Olá pessoal, então está tudo bem? Hoje vamos aprender como fazer um Bannersnake Vamos então entrar no nosso site Vou primeiro mostrar-vos o meu site para vocês perceberem o que é um Bannersnake Bem, um Bannersnake é aquilo que eu tenho aqui Se vocês olharem para aqui Eu tenho três faixas Ou seja, três imagens diferentes que vão passando sucessivamente Isto é um Bannersnake Agora vamos aprender como executá-lo Vamos aos meus projetos O projeto que eu fiz com vocês é este aqui Portanto vamos lá Fazer edição do site E aqui está E vamos colocá-lo depois aqui deste lado Então, como é que isto se faz? Primeiro de tudo, vamos ter que ir ao Bannersnake Vamos ao Google Vamos escrever Bannersnake Bannersnake E vamos clicar aqui Bem, eu já estou Portanto, eu já me inscrevi E portanto, só tenho que fazer Make a Banner Vocês vão ter que se inscrever Como em qualquer sítio E podem entrar com a vossa password do Facebook Do Twitter, do Google Como vocês quiserem Eu vou entrar aqui com o Facebook E aqui estamos No nosso Bannersnake Então, como é que nós vamos fazer? Eu já tenho aqui uma caixinha Mais ou menos do tamanho que eu quero Que é de 155 por 20 E portanto, vou utilizar aqui A altura A altura e a largura Mas se vocês quiserem Vocês podem escolher qualquer uma destas imagens Por exemplo, assim Start E fazer Fazem um replay Para verem como é que vai ser O vosso desenho Aparece-vos aqui o segundo E o terceiro Pronto Mas eu vou cancelar aqui Se vocês quiserem Outro tamanho Por exemplo Este tamanho Também podem utilizar este tamanho Ou este Pronto Será o tamanho que vos interessar Eu vou aqui alterar E vou escolher O tamanho de 155 De altura Por 120 De largura E vou fazer Start from blank Bem E aqui está Os meus slides Então Como é que isto se faz? Eu vou querer fazer Três slides diferentes Ou seja Três imagens Que vão passar Consecutivamente Então Faço aqui a primeira imagem Faço New slide New slide E vou querer que todas estas imagens Tenham Passem No mesmo tempo Então Vou escolher para aqui Três segundos Três segundos Para este Também vou escolher Três segundos E para este também Vou escolher Três segundos Agora Vamos ver Portanto Aqui tenho o primeiro Segundo Terceiro slide No primeiro slide Se quisermos fazer uma coisa Muito simples Só temos que chegar aqui Por exemplo E alterar a cor Portanto Vamos aqui A cor Escolhemos uma cor Por exemplo Esta cor Chegamos aqui Uma cor E escolhemos Outra cor Eu vou escolher Cores Se calhar Que são as cores Mais Usuais Esta E por exemplo Rosa Vermelho, azul e rosa Bem Mas também existe Outra forma De nós fazermos Isto É em lugar De colocarmos Por cores Podemos por exemplo Substituir isto Por uma fotografia Então vamos lá Vamos lá experimentar Add image Upload Vamos escolher Uma imagem Eu por exemplo Vou escolher Esta imagem Abrir E vou fazer Of object E então Isto como vem Como um objeto Eu posso escolher Com o tamanho Que eu quero Ou seja Chego aqui E tento colocar Colocar Com o tamanho Que me interessa Vai ficar assim Um bocadinho Desfasado O que nós Podemos fazer Para que não fique Desfasado Vou fazer aqui Ctrl Z É Tentar Que esta altura Aqui Seja igual Portanto A esta Da fotografia Então o que é que eu vou fazer Vou chegar aqui Fazer stage E vou alterar O tamanho Que eu tenho aqui Portanto 120 Vou passar por exemplo Para 110 Vamos ver se dá Ainda não dá Portanto Vamos Alterar de novo Size 110 Vamos passar Para 104 Pronto E neste momento Penso que já temos A nossa A nossa imagem Já com A altura Que devia E eu quero Que esta imagem Afinal Que esta imagem Passe para a direita E não E não Esteja aqui À esquerda Então vou pegar isto Vou apagar E vou criar Um novo slide Este slide Vou passar outra vez Para 3 segundos Portanto Tenho que passar isto Para 3 segundos Para ficar tudo igual E vou Colocar-lhe uma cor Cor Escolher uma cor Vou escolher um azul Ok Então O que é que nos falta agora Vamos pegar aqui E vamos colocar um texto Este texto aqui Vamos clicar aqui E vamos escrever o texto Eu vou escrever Clique Porque No próximo No próximo No próximo vídeo Vocês vão Precisar Deste mesmo banner E portanto Eu já estou a fazer isto Já para o próximo vídeo Então Vamos escolher aqui O tipo de cor Que nós queremos Podemos deixar branco E vou colocar aqui Um 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 tamanho de letra Pode ser 35 Vamos lá ver se cabe aqui Vou colocar aqui dentro Pronto E aqui já tenho Agora vou para este E vou colocar também Um texto Portanto É É fácil Clique Isto vai nos servir Para a nossa caixa De divulgação Do site Vamos alterar aqui As letras Vamos lhe colocar Um 26 E vamos colocar aqui Centrado É fácil É fácil Clique Mas isto Eu acho Não estou a gostar Disto assim Então Vou colocar de outra forma Vou pôr isto Mais pequeno Portanto Com 20 E este É que vai ficar É que vai ficar Aqui Portanto É fácil Clique Bem Vamos aprender também A colocar Transições Vamos aqui Às transições Vamos ao primeiro Slide Escolher Transições Choose Effect E vamos escolher Uma de qualquer Destas transições Por acaso Selecionei logo Esta primeira Vamos ao segundo Segundo slide Transições Choose Effect E não podemos Clicar logo Se não ele vai logo Para ele Escolhe logo Portanto Vamos só assim Um bocadinho Um bocadinho Em cima Vamos escolher Por exemplo Esta para a segunda E para a terceira Vamos escolher Outra Pode ser esta Pronto E agora Como é que vamos Vamos olhar isto Vamos pegar Vamos ao Play slide E vai-nos aparecer Aqui à frente Como é que fica Como é que vai ficar Então Os nossos slides Como devem reparar Todos eles Estão a aparecer De maneira diferente E agora Como é que nós os guardamos Vamos a Publish Se quiserem Dão-lhe um nome Imaginem que vocês Querem guardar Os banners Então vou-lhe Colocar um nome Banner De Divulgação Por exemplo Este é o nome Que eu vou colocar Vocês podem colocar Outro nome 01 Aqui E se vocês Tiverem uma Uma página Do Youtube Podem colocar Youtube Youtube Barra E a vossa página Eu vou colocar A minha Que é Matens Explicações Matemática Online Online Depois Vamos fazer Publish Ele vai gerar E aqui está A folha Onde vai aparecer O nosso banner E vamos então Agora Vamos Gravar O nosso banner Em GIF E Através Do Embed Em HTML Para GIF Vamos clicar Aqui Neste Amarelinho Então amarelo E vamos Escolher Aqui Use Free Vamos fazer Create Ele vai criar E nós vamos Guardar isto Numa página Nossa Vamos fazer o download E agora Vou fazer Transferências Mostrar Mostrar Uma página Fazer Aqui Cortar E vou levar Para uma página Minha Aliás Eu não vou Não vou Fazer Já isso Vou fazer Colar Aqui Deixar Aqui Porque Nós estamos A ficar Sem tempo Portanto Depois Vocês colam Isto Colocam Isto Onde Vos Interessar Vamos Então Para o Que nos Interessa Para o Nosso Site Vamos Fazer Embed Use Free E vai Gerar Aqui Um Código Nós Vamos Fazer Um Copy Deste Código E Vamos Ao Nosso Site Nosso Site Está Aqui E Vamos Pegar Aqui No Texto Imagem Vamos Colocar Aqui Não é Este Temos Que ir Portanto Ao Site À Parte Será Aqui Temos Que Pegar No Texto Imagem Temos Que Ir Para Aqui Fazer Publicar Editar Conteúdo Clicamos Aqui Fonte E Vamos Colar E Aqui Vai Nos Aparecer Então Fazer Publicar E Vai Nos Aparecer O Nosso O Nosso Banner Espero Que Tenham Compreendido Aqui Está Portanto O site A parte Onde Nós Trabalhamos E Vou Por Aqui Publicar Ver Aqui A página Publicada Portanto Aqui Está O Nosso Banner Espero Que Tenham Gostado Até A Próxima